Música É, se eu tivesse tido mais tempo por aqui, vocês podem ficar certos, eu teria lançado outros produtos revolucionários, a gente entrando agora na era da robótica, da inteligência artificial, eu imaginei um dispositivo que você podia fazer perguntas para ele, perguntas complexas, não é só sobre tecnologia, você podia perguntar perguntas metafísicas, perguntas do coração. Mas eu estou aqui também para falar sobre o desafio da liderança frente à inovação. Eu acho que a coisa mais importante que um líder possa fazer é instilar nas pessoas um senso de urgência, um senso, um gosto pela inovação. E uma das questões hoje em dia que muitos líderes confundem é tecnologia, avanço tecnológico com inovação. O fundamental para a inovação é a capacidade de ter criatividade, isso é o mais importante. E o que gera a criatividade é a vontade de fazer acontecer, é a vontade de fazer, de realizar alguma coisa. A fixação excessiva em tecnologia, em ferramentas, muitas vezes ela é contraproducente para você inovar. Essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para os líderes. Liderança e inovação. A criatividade independe da tecnologia. Se você realmente tiver vontade de realizar uma tarefa, é possível você fazer até usando ferramentas rudimentares, instrumentos rudimentares como aqueles da época do surgimento do jazz. Pois é, nós estamos aqui na ponta, a flauta, um instrumento mais antigo do soco da humanidade. Aqui é um washboard, que é exatamente uma tábua de lavar roupas tocada com colheres. Isso aqui é um ultra-balde, um balde embordado para baixo, uma corda e um bastão para tensionar ou destensionar a única corda que o instrumento tem. Aqui é um banjo tenor, é um instrumento que vai tocar a harmonia. E, finalmente, temos aqui um pandeiro simbolizando todos os instrumentos de percussão pertencentes a uma bateria. E, finalmente, um pop-up-proper é quem vai tocar a melodia. E, finalmente, um batalha.